Olá pessoal, eu sou o Baderna James, aqui da editora Monstros dos Mares, e vim aqui hoje para falar sobre um zine chamado Cultura de Segurança, contar um pouquinho a história dele, como é que aconteceu, é esse aqui, Cultura de Segurança, um manual para nativistas, e ele tem histórias engraçadas dele, eu vou contar, esse é o original, como vocês percebem na época, eu era bem chatão e tentava fazer igualzinho, e isso eu vou mostrar em detalhes para vocês, batendo no microfone aqui, ó, bom, o ano era, sei lá, 2012, e a gente estava começando a ter alguns debates, o ano era 2012, e a gente estava tendo alguns debates sobre segurança, a gente estava conversando bastante sobre segurança, e a gente começou a catar material, e o pessoal resolveu estudar esse material, Security Culture, a Handbook for Activists, e é de um pessoal chamado Tau, bem massa, bom, tem uma quantidade absurda de tinta preta nesse zine, vai estar o link aí, em algum lugar para vocês acharem, se bem que isso aqui é material, assim, bem conhecido mesmo da internet já, né, cara, ó, olha aqui, as cartolinhas, né, esse é o original em inglês, é, cara, tem as ilustrações do Eric Drucker, que é um cara fantástico, ah, tem um barulho de papel aí, né, eu sei que tem gente que não gosta, mas aqui a gente gosta, né, cara, aqui é, fanzine, fazemos livros, essas paradas todas, vai ter barulho de papel, aqui, ó, ilustrações do Eric Drucker, e eu fiquei encantado com essas ilustrações, e procurei durante muito tempo, ah, e curiosamente, um dia, eu estava num sebo olhando umas revistas velhas lá, e tinha a revista Piauí, com toda a novela Flood, é o nome, The Flood, a inundação, não sei como é que é, a enchente, talvez, em português, e aí, eu peguei, né, meu, então, se alguém tiver informação aí, de qual, qual Piauí que tinha, qual exemplar da Piauí que tem essa novela completa, bota aí, se eu achar, eu coloco também, olha que lindo, opa, muito bonito, opa, esse cara é demais, fantástico, fantástico mesmo, bom, e aí a gente andava conversando muito sobre segurança, resolvemos pegar esse material para ler, e, de fato, o material é muito bom, porque ele fala sobre a questão importante dos infiltrados, né, e mostrando em exemplos como, como alguns movimentos, inclusive, ruíram por causa disso, assim, né. Então, esse é o Cultura de Segurança, que a gente fez a tradução, então, a partir disso, na época, aqui tá, 2013, primeira impressão, e tentei botar um QR Code ali, é uma coisa que nunca colou, né, eu acho que o QR Code só funciona para transações Pix, assim, sabe, nada mais, teve uma galera, uma época, que tentava fazer uns pôster, assim, com QR Codes aí, também não cola, né, cara, ó, e aí, na época, eu decidi fazer a diagramação igualzinha em inglês, né, pra ser, assim, uma coisa muito fiel, e gastar muita tinta, coisa que eu não faço mais, ó, com as ilustrações do Drucker, com as cartolinhas aqui, enfim, quem, a gente fazia as reuniões sobre segurança e discutia sobre essas questões de como, como uma cultura de segurança é importante pra, pra cada movimento, pra cada organização, pra cada bonde rolê, enfim, cada agrupação, pra cada grupo, cada bonde, é, e existem vacilos muito simples que a galera comete, é, como ir falar questões de reunião num bar, ou sair da reunião com um companheiro, com um amigo, com um colega, camarada, enfim, e continuar conversando com ele sobre temas da reunião, num ônibus, no metrô, sei lá, então tem várias, várias coisas que é importante ficar esperto, sobre observar também, é, o campo, né, porque o P2 é uma figura conhecida, né, é aquela pessoa que, ele não tá uniformizado, mas ele caminha com as mãos pra trás, não sei se vocês conhecem alguma pessoa na família de vocês, ou no prédio de vocês que caminha com as mãos pra trás, assim, só existe uma pessoa que faz isso, né, é o P2, e, enfim, dá várias dicas aí, é bem interessante, fala sobre tipos de militantes que chegam nas organizações, que é importante pensar no acolhimento, pensar em conhecer essas pessoas, pra evitar problemas futuros, esse material é fantástico, e tá aí disponível na internet, em qualquer lugar, aí, você digitar cultura de segurança. Quem fez a tradução foi a nossa amigona Adax, ela que fez essa tradução pra nós, em 2013, 2012 e 2013, que virou impresso, eu levei um tempinho pra diagramar, e aí, a gente participou de uma feira, uma feira anarquista, eu não lembro qual, acho que foi a quarta, de Porto Alegre, e aí chegou lá e tinha um material muito parecido com esse, uma outra tradução, claro que mais reduzida, assim, talvez sem tantas ilustrações, e talvez tirando algumas especificidades da, do conteúdo original, que fala bastante dos movimentos dos Estados Unidos e do Canadá, é, relações, é, com a lei, com o regramento jurídico local, enfim, e aí talvez tenham feito uma edição reduzida, que saiu pela CrimeThink, e aí eu não faço a menor ideia, então tem essas duas versões, é isso, aproveitem. esse material, agora, a gente, em breve, vai completar 10 anos dele, né, já recebi, algumas sugestões de modificação, e talvez seja um dos materiais que, que a gente vai revisitar aí nos 10 anos da, da editora Monstros Mares, não sei ainda o que que a gente vai fazer pra celebrar, mas esse foi o primeiro material que saiu pela Monstros Mares mesmo, de verdade, assim, né, foi esse aqui, foi lançado, então, no dia 22 de junho de 2013, uma noite fria, muito fria, e, mas foi muito legal, e eu acho que nesse mesmo dia também estava sendo lançado o Anarquismo e Suas Inspirações, Aspirações da Cindy Milstein, né, que saiu por aquela editora que não existe mais. Bom, é, o que mais eu posso contar sobre esse zine? Ele não tinha essa capa amarela, ele era capa branca, assim, também, só que, cara, depois de tanto ficar imprimindo zine com capas coloridas, é muito esquisito você ter um zine com a capa branca. Então, eu simplesmente desisti de colocar a capa branca e botei esse chavequinho amarelo aqui, papel ceninha e chameque, chameque, chamequinho, como quiser chamar, papel colorido na massa, amarelo, e ficou legal. Enfim, gosto dele assim, não gosto que tenha muito preto, eu acho que eu vou mudar isso. Só que é muito difícil, né, você pegar o material depois que ele foi publicado e revisitar, às vezes nenhum autor faz isso, né, mas é papel da editora revisitar, né, Enfim, a gente fez isso recentemente com o Manual de Software Livre para Anarquistas, eu acho que é o nome, e a gente revisitou todo o material, fez uma revisão simples do conteúdo, deu uma, fez uma ampliação em alguns itens, e fez uma nova diagramação, enfim, o original tinha uma letra muito miudinha, os espaços entre linhas eram muito curtos, muito apertadinhos, e a gente deu um, jogou um pouco mais de ar, assim, no material, ficou bem bacana, está disponível também, digita aí em algum lugar, você acha. E é isso, aos poucos eu vou aparecendo aí para contar um pouco sobre esses materiais. Esse zine, ele esteve na Feira Anarquista de São Paulo, também do ano de 2013, com o nosso amigo Selvio, que levou o material para lá, né, e foi muito legal, porque foi a nossa primeira aparição, assim, na Feira de São Paulo, que é um espaço importante, né, para a difusão do anarquismo no Brasil, e era um pedacinho de uma mesa, assim, eu acho que era a Mons dos Mares, aí a anti-editora e a deriva, tudo numa mesa só, assim, é a tradicional disputa por espaços, né, na Feira de São Paulo, nossa, é muita gente para expor, né, cara, enfim, e aí eu acho que no ano seguinte, a gente foi, daí, com outros materiais, já, com o veganarquismo, com esse aqui, de novo, e não lembro o que mais que tinha, enfim, esse é o Cultura de Segurança, tem partes bem, bem importantes, assim, questões importantíssimas para os nossos movimentos, eu acho que, principalmente nesse momento que a gente está, está vivendo aí, de fortes dúvidas, né, sobre o que está para rolar, enfim, acho que é importante a gente prestar atenção, também, no que pode acontecer, a gente ampliar os nossos conhecimentos, para a hora de estar na rua, pensar de que forma a gente está se comunicando com as nossas brodagens aí também, né, se não é um grupo no WhatsApp, enfim, agora já existem muitos materiais sobre segurança digital, que possivelmente a gente possa falar aí num outro momento, mas esse manual não trata de segurança digital, ele fala sobre uma cultura de segurança, que você pode aplicar essa cultura de segurança em todas as esferas da comunicação e do cuidado dentro dos seus meios de ativismo e militância, enfim. Bom, eu acho que é isso. A gente está começando a gravar esses videozinhos aí, parte dos agradecimentos e das recompensas dos objetivos da nossa rede lá de apoio, né, nosso financiamento coletivo recorrente, no catarse, catarse.me barra monstromensal e as pessoas que assinam a rede de apoio a partir de 5 reais, elas recebem esses vídeos com uma antecedência de 10 dias de todas as demais. Enfim, é uma forma que a gente viu para poder recompensar as pessoas e agradecê-las pelo apoio. Mas o mais importante é a gente estar fazendo livro, botando livro na pista e fazendo a informação chegar nas pessoas. É isso, um abraço e muito obrigado. Até a próxima.